Pois é, meus amigos, mais uma gameleira que abraçou com o coco babassu dessa vez. Ali está ela, já chegou no tronco do coco babassu, nasceu ali pareado com o tronco, vai subindo, subindo, forma essa arvorezinha aqui e continua subindo, como vocês podem ver, e com o passar do tempo, ela acaba matando o pé hospedeiro, nesse caso o coco babassu. Estou às margens da rodovia que liga Rondonópolis até Cuiabá e achei muito interessante, mais uma vez, o que estou vendo aqui, que a natureza nos oferece.